E aí as matérias que foram destaques aqui no programa Falando Sério. Hoje às 18 horas, VTV Notícias, na apresentação de Antônio Carlos Imperdível. E aí você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E aqui também na sua cidade, no VTV Notícias. Vamos lá, senhor Dico, para a gente encerrar o programa aqui dançando animando. É o primeiro CD. Aí canta em qualquer, em bares, restaurantes, onde chamar você pode ir lá. Aonde chamar, Dico do Brega está presente e o povo gosta muito de Dico do Brega. Dico do Brega já tem vários fãs, já pede música de Dico do Brega ao vivo. As mulheres, os homens, tudo gosta. E agora o Dico está na TV? Na TV. Manda som. Chega lá para cá, Dico. Chega aqui, pode ficar à vontade. Dico do Brega, ao vivo na VTV. Solta o som. Se eu conheço esse tipo de porno, esse é o tipo de porno. Que enche o cara de carcaça, vira pela chave, vai mais em casa. E a mulher se rir, a cabeça dele não cabe mais nada. Aí ele bota nos pés, a cabeça não cabe. Segura. Eu ouviu o manisífone invocado, quebrando tudo e brigando com a mulher. E um dia quando eu cheguei em casa, encontrei a cama com tal donzelelé. Eu nessa hora, eu peguei o meu carro. Saí pra roxo, bebei no cabalé. Aquela cachaça com solatório, só pra nem esquecer daquela mulher. Aquela cachaça com solatório, só pra nem esquecer daquela mulher. O que mais eu bebia, eu lembrava daquela ingrata mulher. E sabendo que eu era porro galo, tinha chifre na cabeça e tava na saindo nos pés. E eu sabendo que eu era porro galo, tinha chifre na cabeça e tava na saindo nos pés. A galera que caiu o aluno, jogou esse taipu, Santa Luzia. E eu ouviu o manisífone invocado, quebrando tudo e brigando com a mulher. E um dia quando eu cheguei em casa, encontrei a cama com tal donzelelé. Eu nessa hora, eu peguei o meu carro. Saí pra roxo, bebi no cabalé. Daquela cachaça com solatório, só pra nem esquecer daquela mulher. Daquela cachaça com solatório, só pra nem esquecer daquela mulher. O que mais eu bebia, eu lembrava daquela ingrata mulher. E eu sabendo que eu era porro galo, tinha chifre na cabeça e tava na saindo nos pés. E eu sabendo que eu era porro galo, tinha chifre na cabeça e tava na saindo nos pés. Eita coisa boa! A parte de história é essa de porro galo. Epa! E tava acontecendo isso contigo já, Dico? Não, mas isso aí a gente vê com os amigos, com outros. A gente vê com os amigos lá fora, a gente tem que... Pega aqui o microfone, esquece o microfone. Quando a gente tá falando com a galera lá fora, acontece com a gente e com os outros, a gente tem que agendar. Porque não pode. Não pode. Não pode deixar passar. O cantor não pode deixar passar nada. Se ele passar um segundo, ele já perdeu a nota lá na música. Então ele tem que... Empregada lá de casa, não sabe fazer família, todo mundo tem que andar fácil, caro e caraná. É salgado, fica sucesso, é sucesso, fica salgado. Todo mundo lá em casa, só quer comer que eu vá. Todo mundo lá em casa, só quer comer que eu vá. O cozinho fica bom, o cozinho fica gostoso, o cozinho fica bom. O cozinho fica bom, o cozinho fica bom. É salgado, fica sucesso, é sucesso, fica salgado. Todo mundo lá em casa, só quer comer que eu vá. Todo mundo lá em casa, só quer comer que eu vá. O cozinho fica bom, o cozinho fica gostoso, o cozinho fica mole, o cozinho é saboroso. É o cachorro tá vizinho, só quer comer seu cozinho. É o cachorro tá vizinho, só quer comer seu cozinho. É o cozinho, só quer comer seu cozinho. Rapaz, é o dico, é o... Vamos balançar, seu dico? Balança com o forrózinho do seu dico. Eita, dico grande, dico pequeno. Balança com o forró no dico. Bora lá, gente, tchau, até segunda. Epa, olha rapaz, olha agora. Epa, coisa boa. Epa, balança, 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 balança. Epa, seu dico. Epa, rapaz, olha agora que ele se mexeu, rapaz. Epa, faz isso, dico grande. Todo mundo lá em casa, só quer comer que eu vá. O cozinho fica bom, o cozinho fica gostoso. O cozinho fica mole, o cozinho é saboroso. É o cachorro tá vizinho, só quer comer seu cozinho. É o cachorro tá vizinho, só quer comer seu cozinho.